Eu vou tentar falar, gente, um pouquinho mais devagar e com uma linguagem mais clássica pra que vocês entendam. Quem não entender, ergue a mão, tá, Lanca? Na minha terra, eu sou do Brasil, né? Numa cidade do interior de São Paulo, né? Na minha terra especificamente, diz que o homem, né? Quando ele tem o pinto pequeno, ele tem que comprar um carro bom, um carro grande. Porque, segundo o Freud, a falta do pinto é compensada pelo carro, né? É por isso que Lisboa tem tanta Mercedes, gente, é isso? Uma criancinha ficou assim, né? O que você quer? Tirar foto com o patatinho e o patatá. Falei, eu não sou o patatinho e o patatá, meu amor. Quem é você? Falei, o Mardoni. Pense numa criança com medo. E ele tava assim, o velho. Falei, ô filho da puta, você que deve me dar, tem comida no saco. Ele abriu o zíper e... Quem nunca foi ao lugar, ele falou assim, pô, que vontade de cagar no carro. Porra, eu não tenho porta. Foi aquela coisa que queria, o cara vai escutar o 70 anos. É, mulher! Quem tá rindo, ele vai precisar ganhar uma. E se não tiver ninguém em casa, eu poderia cagar de porta aberta, com onça, que alegria! Enquanto você senta, faz aquele barulho assim, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Aí ele viu o espelho, aí muda Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma